Eu hoje cheguei do campo Fiquei parado a pensar Em rancho que não tem China Não dá pra um guasca morar Ninguém pra ser vão amargo De fato isto é coisa séria Por isso vou dar um jeito Na minha vida gaudéria Preciso arranjar uma prenda Que tome conta de mim Assim não dá pra viver Neste abandono sem fim Pra costurar as bombachas Pregar botão nas camisas E tantas outras coisinhas Que qualquer índio precisa Não quero prenda muito linda Pra os outros andarem cobiçando Nem muito feia demais Pra não viver se enciumando Não precisa ter fortuna Mas é melhor tendo grana Com direito a fazer vale Duas, três vezes por semana Nada mais um valesito Pra um bailão Pra essas coisas É barbaridade Quem se agradar Que se atraque Ligeiro com pouco prazo Pois sou meio ligeirão Já deveré dar me caso Vou deixar de cantoria Meter a viola no saco Até o dia que descubra Que casar não é casaco Assim deve ser o jeito Da minha cara a metade Meu ranjo espera a sua dona Lá bem longe da cidade Se não for muita exigência Antes que acabe esquecendo Vai ter que emprestar-me uns troco Pra mim não casar devendo Aí também tem isso Casar devendo não, cara